Para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para...